Eu tava pensando, qual é, cara? Sai dessa, rapaz! Eu já tô cheio de te ver assim, cara, triste pra baixo E tá com cheiro de pâncreas Porque alguma coisa morreu dentro de mim Meu coração Cause you are, you are the reason why I'm still Hanging on Cause you are, you are the reason why my dad is still Tchau, tchau